Olá, o AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos da edição de hoje. Os resultados da produção do tomate orgânico, mais saúde para o consumidor e bons rendimentos para quem produz. Pecuaristas buscam alternativas para enfrentar aumentos no custo de produção do leite. Uma alternativa é a associação em cooperativas. Região Sudoeste de Goiás é referência para o Brasil na produção de grãos. E você vai ver ainda a beleza e a sombra aconchegante da trepadeira Jade. Você vai saber por que uma muda dessa planta é tão valorizada. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. A gente começa falando de tomates orgânicos. Eles são bonitos, grandes e livres de pragas. Tudo sem adição de inseticidas ou adubos químicos. A produção de tomates orgânicos é uma boa alternativa para quem quer oferecer um produto de boa qualidade e ainda ter um bom rendimento. Quem mostra para a gente é o Paulo Henrique Santos. Paulo Marçal é produtor de alimentos orgânicos. Ele lembra que há uns sete anos pouca gente acreditava ser possível produzir tomates sem aditivos químicos. Em 2005, todos julgavam ser impossível o cultivo de tomate em sistemas orgânicos. Não era só tomate, outras culturas também. Não, isso é impossível. E a gente começou esse projeto para demonstrar que sim, era possível. Isso avançou tanto. Hoje nós continuamos produzindo orgânicos aqui. Vários outros produtores conhecidos aí que também estão seguindo nessa linha, estão produzindo. E a gente está aumentando a oferta de tomate orgânico no mercado, sem grandes dificuldades. Por que eles diziam que era impossível? Porque não tinha havido ainda muitas experiências, né? Todo mundo imagina ou pensa que o tomate é uma cultura muito sensível, cheia de pragas e doenças. E na verdade não é bem assim. É uma planta rústica que se torna muito suscetível pelo manejo inadequado. Ele provou que era possível sim e hoje produz muito tomate orgânico. Das estufas, na propriedade rural em Hidrolândia, saem todos os anos cerca de 40 toneladas do fruto. O objetivo da estufa é substituir algumas funções que na agricultura convencional são feitas pelos aditivos químicos. A tela, por exemplo, serve como barreira para insetos que são considerados pragas, como lagartas, besouros e percevejos. Já o plástico no teto impede a entrada da chuva e controla a umidade. Dessa forma é possível produzir tomate o ano inteiro sem nenhum tipo de agrotóxico. E o que é melhor, a produção em larga escala garante tomate orgânico o ano inteiro e a preço justo. Não tem essa história que orgânico é feio, pequeno e caro, né? A gente faz todo esse trabalho aqui há muitos anos pra demonstrar que se pode produzir orgânico com a mesma quantidade, com produtividade alta, com qualidade muito alta e oferecer aos consumidores por preços acessíveis também. O ciclo do tomate dura em média 120 dias. Esses daqui já estão quase no ponto de colheita. O resultado a gente vai ver agora. Um fruto bonito, mais nutritivo e que também seria mais gostoso. Pode conversar com consumidores que consumiam o tomate convencional, passaram a consumir orgânico e eles não conseguem voltar mais pro convencional. Porque o sabor é diferente. Textura, né? Porque o fruto se desenvolve no tempo normal dele, né? Sem ser acelerado por adubações excessivas. Então acaba que a formação de células, de tecidos, né? Toda a estrutura do fruto é melhor, mais adequada, né? E é mais bonito e mais saboroso. Que coisa linda, né? De se ver, né? A gente vê que os produtores, eles acham um jeito, né? De ir se reinventando aí. Tem mercado pra todo mundo, né? Tem pra quem produz em larga escala. A gente vê que essa produção aí é grande. Mas a gente vê que pra abastecer SEASA, né? Abastecer os grandes mercados, é preciso produzir em larga escala. Mas quem quer pagar aí um pouco mais, né? Pra produzir e esperar um pouco mais, também consegue receber um pouco mais. E o Paulo Henrique aproveitou, né? Saboreou ali um tomate orgânico. Coisa maravilhosa. O agro é cheio de diversidades e de formas de produzir. Nossa, o Mito ou Verdade de hoje está no ar. Vamos falar sobre a alimentação daquelas pessoas que fazem muito esforço físico na sua rotina de trabalho. Por exemplo, o pessoal que trabalha no campo. E vale também pra quem pega no pesado aqui na cidade. Como os funcionários da construção civil, entregadores de mercadorias pesadas, né? O pessoal que carrega e descarrega caminhão. E aí? A gente quer saber o seguinte. Essas pessoas, elas precisam de muita energia. A nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade é a seguinte. Uma alimentação rica em massas é boa pra quem faz muito esforço físico? A gente está falando de quem trabalha fazendo esforço físico, viu? Não é de você que gosta de ir lá pra academia e puxar peso lá no crossfit, na musculação, não. A gente está falando das pessoas que precisam, né? Muitas vezes de muita energia. E aí? Uma alimentação rica em massas é boa pra quem faz muito esforço físico? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Duvido que você não pensou naquela marmita recheada, né? Com arroz, feijão, macarrão, né? E até uma batata junto, né? Parece que a gente se sente mais forte, né? Mas a gente vai saber a verdade já, já. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o oitavo boletim com a previsão da safra de grãos 2020-2021. A produção total de grãos no país está estimada em quase 272 milhões de toneladas. São quase 15 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. O aumento estimado é de 5,7%. Boa parte desse resultado se deve ao aumento da área de soja, que deverá alcançar uma produção recorde, estimada em 135,4 milhões de toneladas. Com o aumento de 8,5% na produção, o Brasil é hoje o maior produtor mundial de soja. E nesses últimos tempos de pandemia, para os produtores de soja, foi bem mais lucrativo que em outras épocas. Notório a gente perceber aí o aumento na lucratividade também. Nos últimos 10 anos, a produção de grãos em Goiás deu um salto muito grande. Passou de 13 milhões de toneladas para mais de 27 milhões de toneladas, que é o volume estimado para este ano. A região sudoeste, onde fica Rio Verde e Jatai, se tornou uma grande referência quando se fala em produção agrícola, não só em Goiás, mas também no Brasil. O Tiago Vilela fez uma reportagem para a gente. Vamos ver. Andar pelas rodovias do sudoeste de Goiás é se deparar com essa cena aí. Não é à toa que a região é considerada um dos grandes celeiros do agronegócio em Goiás. São duas safras de grãos todo ano. A soja e o milho são carro-chefe nessa engrenagem do setor. De 10 anos para cá, Goiás teve um salto gigantesco na produção de grãos. Saltou de 13 milhões de toneladas para mais de 27 milhões, o que é estimado para este ano. Cidades aqui da região sudoeste têm um reconhecimento nacional quando se fala em números do agronegócio. Jatai, por exemplo, é responsável por 0,8% de tudo que o Brasil produz em grãos. Já Rio Verde tem uma representatividade maior, é responsável por 1,2%. Números expressivos quando se leva em conta o tamanho do país. E o Estado tem potencial para crescer ainda mais. Os maiores produtores são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. São os quatro maiores. Qual que é a esperança, Goiânia? Como eu acabei de falar, 70% das nossas áreas ainda estão em pecuária. Essas regiões, Paraná, Rio Grande do Sul, eles já estão consolidados, eles não têm mais área de expansão. Goiás tem. Tem áreas que estão sendo transformadas em pastagens degradadas em áreas de cultivo de grão. E isso vai melhorar a produtividade dos grãos, a produção dos grãos, mas também vai melhorar a produtividade da pecuária. Por quê? A pecuária, para tentar competir com soja e milho, ela vai usar cada vez mais tecnologia. Hoje, um pecuarista de ponta, ele tem os mesmos resultados que um bom produtor tem. Isso é apresentado através de ganho genético e, principalmente, ganho de gestão e tecnologia. Produtores como o seu José Roberto Brucelli ajudaram a colocar o estado de Goiás no patamar de quarto maior produtor de grãos do país. Mas pensa que foi fácil no começo? De jeito nenhum. A agricultura chegou. Quando eu cheguei, a terra era totalmente estéreo. Não pensava-se que ia chegar a produção do centro-oeste e virar o celeiro do país. No primeiro ano que eu plantei soja, eu colhi 32 sacos. Exatamente a metade que é a média do estado de Goiás hoje. Mas quando eu colhi 32 sacos, eu levantei a mão para o céu e disse, senhor senhor, muito obrigado. Agora eu achei o que eu queria fazer, produzir soja. O cuidado com a lavoura é constante. Dia a dia, o seu José acompanha o crescimento da plantação. Ele cultiva soja e milho em seis municípios. Santo Antônio da Barra, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis, Aporé e Montevidil. Não é segredo para ninguém que a agricultura também ajuda um outro setor, que é o setor da geração de empregos. A gente tem aqui o exemplo do seu Francisco e da dona Delma. Os dois são goianos, moravam em São Paulo. Com a pandemia, as coisas apertaram por lá e eles voltaram para o estado. E eles conseguiram uma nova vaga no mercado de trabalho, aqui na fazenda do seu Beto. Os dois são os caseiros da propriedade. A gente morava na cidade de Franca, que tomava conta da cantina do Senai. Aí de lá que a gente destinou a vir para cá. Mais tranquila, mais saudável, natureza, né? A gente procura colher coisas mais naturais daqui mesmo, né? Que a gente produz a horta, né? Legumes, fruta. E outra, é o ar, né? É outra coisa, é outra vida. Mas o setor do agronegócio também tem seus problemas e desafios, como a falta de logística para armazenar os grãos, estradas melhores para o escoamento das safras e problemas climáticos, como a falta de chuva no período em que as lavouras ainda estão se desenvolvendo. É uma luta constante para fechar os custos e torcer por produções cada vez maiores. Passar para os meus filhos, meus netos, para a região. Eu sou um apaixonado na agricultura, então eu tento motivá-los, quem gosta. É só você acreditar e produzir. É a coisa mais linda do mundo quando a gente passa na região sudoeste, a quantidade de lavouras. É uma pena que a gente ainda precisa muito de quem cuide melhor das nossas estradas, por exemplo, para passar com o caminhão carregado, pesado, cheio de grãos. E também a questão de energia, né? Muitas vezes a energia elétrica atrapalha o trabalho aqui dos produtores rurais, porque tem muita queda de energia, não só na região sudoeste, mas em todo o estado de Goiás. Ainda falta isso para ajudar os nossos produtores. Mas que a gente se enche de orgulho com o trabalho desse pessoal do campo, com certeza a gente fica aí, né? Olha só, admirado, que coisa boa, né? E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Já pensou em ônibus com consultórios chegando nos lugares mais distantes de Goiás para levar atendimento médico? Essa é a mais nova iniciativa do Senar Goiás que nós vamos conhecer agora. Ele chama a atenção por onde passa ou para. O ônibus do sistema FAEG-Senar foi preparado para levar prestação de serviço e saúde ao campo. A estrutura é de primeira. São três consultórios, banheiro amplo, rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, entre outras comodidades. Então esse ônibus vai permitir que a gente vá além da montanha, além da serra, onde tem pessoas que moram ali, que vivem e que necessitam de atendimento digno, atendimento médico, de qualidade. E o Senar Goiás com o Campo Saúde e com essa nova aquisição, essa unidade móvel poderá ampliar a sua capacidade de atendimento aqui no Estado. O programa Campo Saúde do Senar Goiás existe há 13 anos e já atendeu mais de meio milhão de pessoas. O programa Campo Saúde é um programa de responsabilidade social do sistema FAEG-Senar, que leva atendimentos médicos para a população de todo o Estado de Goiás, produtores rurais, trabalhadores rurais, comunidades carentes do meio rural. Leva atendimentos de médicos, de cidadania, emissão de documentos, tanto atendimentos preventivos, para atendimento, no caso do exame de PSA, o exame do preventivo da mulher. Levamos também atendimentos oftalmológicos. Então são inúmeros atendimentos, todos gratuitos, oferecidos para essas comunidades que mais precisam. Seu João já foi atendido em uma das edições do Campo Saúde do Senar Goiás. E assim, com 94 anos, ele pode ler tudo direitinho, com a ajuda dos óculos. Fiz o exame de vista, deu catarata, fiz a cirurgia. Os médicos e as atendentes foram ótimos, fiquei muito feliz, estou enxergando tudo. O Senar Goiás quer muita gente passando dos 90 anos, assim como o Seu João. Para isso, leva saúde preventiva e também diagnóstico de ônibus. Mais agilidade, um espaço melhor e mais confortável para estruturas locais que a gente não consegue, né? Essa estrutura física. Então nós conseguimos levar a estrutura física até o local de atendimento, né? Com três opções de consultórios. O produtor, o trabalhador rural vai ser muito bem atendido pelos nossos profissionais. No segundo semestre, nós já estaremos realizando esse programa nas propriedades rurais, em vários municípios aqui no estado de Goiás. Que trabalho maravilhoso, né? Que iniciativa, né? Que coisa boa. O Senar é uma mãe para o produtor rural, viu? Olha, para receber os atendimentos levados através desse ônibus do Senar Goiás, é só você procurar o sindicato rural da sua região. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, nós vamos mostrar para você as vantagens para os produtores de leite que se associam em cooperativas. E ainda hoje, a beleza da trepadeira Jade, que se tornou uma das plantas preferidas para varandas e pergolados. Seu Volto Já! Que bom ter a sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord e a gente já tem a resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre alimentação das pessoas que fazem muito esforço físico no dia a dia, trabalhando em tarefas mais pesadas, né? Seja no campo ou seja aqui na cidade. Como essas pessoas precisam de muita energia, que vem dos carboidratos, a gente perguntou aqui o seguinte, uma alimentação rica em massas é boa para quem faz muito esforço físico? Será que isso é Mito? Ou será que é verdade? Você já fez isso? Não, estou trabalhando num serviço mais pesado, então vou comer bem, né? Muito arroz, muito feijão, macarrão, batata junto, mandioca, que é para eu aguentar o dia todo. Só que é o seguinte, essa resposta vai te surpreender. E aí, produção, é mito ou é verdade? Acredita que é mito? A nutricionista Carla Moraes tem uma explicação para a gente, vamos ver. Alimentação baseada em arroz, em macarrão, em tubérculos, raízes, como batata, mandioca, inhame, cará, ela vai te trazer uma energia no momento, porém, a longo prazo, você vai sentir fadiga, cansaço, pela falta da proteína e de outros elementos que a alimentação traz. Ou seja, é importante, pode até comer um pouquinho mais do arroz, do feijão, mas sempre lembrando da proteína, das carnes, dos ovos e do leite. Combinado? Combinado. Então, a senhora disse que pode comer um arrozinho e pode colocar um ovinho frito junto, né? É isso que eu entendi? Pode colocar uma carninha vermelha também ali, um churrasquinho também é bom, né? Ô, gente, aquela marmita recheada, assim, coisa mais maravilhosa da vida, né, gente? Como é bom comer. Daqui a pouco tem mais mito ou verdade, viu? Olha, gente, para driblar a alta no custo de produção de leite, os produtores estão se associando a cooperativas para conseguir vantagens na hora de comprar insumos. Com o milho e a soja mais caros, que são a base da ração, outra saída foi repassar esse reajuste para o consumidor, que sentiu um aumento de 7% nos produtos derivados de leite. O Leonardo Gonçalves foi até uma fazenda em Silvânia e mostra para a gente um exemplo de um produtor que tem conseguido manter o rebanho produtivo. O trabalho na roça começa cedo e a primeira etapa da lida diária é ordenhar o rebanho. 40 vacas estão em lactação e juntas produzem cerca de 600 litros por dia. Para um produto de qualidade, as tetas são higienizadas antes de começar o trabalho. Daqui, o leite vai direto para o tanque e é resfriado para manter as qualidades. O consumidor já está pagando mais caro em produtos lácteos. É o que mostra o boletim de mercado da Câmara Técnica e de conciliação da cadeia láctea de Goiás. O aumento médio no produto final foi de 6,71%. Mas se aumentou no supermercado, aqui na roça, o produtor rural também sentiu o impacto causado pelo reajuste da ração, que é a base de soja e milho. O produtor está conseguindo vender o leite a um preço melhor, R$ 2,00 o litro, aqui na fazenda. Mesmo assim, os custos para produzir estão bem altos. Por isso, o seu Giovanni dividiu o rebanho leiteiro em dois lotes. Pois é, mas para que o gado produza, é importante tratar bem do rebanho de leite. Nesse caso aqui, tem volumoso e o concentrado. Uma alimentação totalmente balanceada para aumentar a produção ou manter, mesmo assim, manter a produção de leite em alta. Ainda mais agora, no período da seca, nós estamos entrando no período da seca, é importante oferecer uma alimentação balanceada para os animais. O seu Giovanni é o dono dessa propriedade. Seu Giovanni, hoje está mais caro produzir leite? Sim, devido à situação que nós estamos vivendo, tudo aumentou muito. O milho, o faré de soja, o próprio custo da agricultura. Então, hoje está muito mais caro para produzir leite, devido à alimentação que está muito alta, no modo geral. A gente tem que oferecer para o animal o volumoso, que esse volumoso pode ser o macilar de milho, o macilar de sorgo, outro tipo de volumoso, pode ser a pasto, no período da chuva, pode ser direto no coxo. E junto com esse volumoso, a gente precisa da ração balanceada. E como o seu Giovanni disse, gente, está tudo mais caro. Para se ter uma ideia, o custo do concentrado aumentou muito agora na pandemia, né? Sim, devido a tudo, aumentou muito. A gente, antes da pandemia, um ano atrás, uma saca de ração custava R$ 45, R$ 50, de 40 quilos. Hoje custa R$ 90, R$ 100 a saca. Então, dobrou, mais que dobrou esse custo. Então, isso ficou mais difícil a gente fechar a conta. É porque tudo é cotado em dólar, ou seja, a soja é cotada em dólar, o milho também, e é a base da ração, né? Isso, porque o produto em si, ele é um comódice que pode ser comercializado no mundo inteiro, né? Então, ele é a base de dólar. E a gente compra o produto à base de dólar e vende o leite à base real, né? Que é estável. Deste lado, tem um lote de gado de leite, que é separado do outro. Por que, Sr. Giovanni? É, nós temos o processo, né? Ter o lote 1 e lote 2, porque o lote 1 é mais produtivo do que o lote 2, devido ao tempo de lactação, ainda está no início da lactação, ele tem um tempo maior para produzir leite, você coloca mais ração para esse lote, para ele ter condições de produzir uma quantidade maior de leite. Ou seja, não compensa, então, oferecer a quantidade de ração para uma vaca que dá 20, 40 litros de leite por dia, enquanto a outra está dando 10. Isso, por isso que separa, né? Porque se uma vaca dá 10 litros de leite, eu vou dar ração para ela de acordo com aqueles 10 litros de leite. Se a outra dá 30 litros de leite, eu vou dar ração para ela, para ela produzir 30 litros de leite. Se eu fazer uma ração geral, aquela de 30 não vai dar 30 e aquela de 10 não vai dar 12. Aí eu fico aumentando o meu custo e baixando a minha produção de leite. Aí as coisas não fecham. Outra forma de se fortalecer e conseguir boas negociações é associar em cooperativa. Além de produtor rural, o seu Giovanni é o presidente da cooperativa agropecuária mista dos produtores rurais de Silvânia. O concentrado que o gado dele consome vem desta fábrica de ração da cooperativa. A indústria tem capacidade para processar 16 toneladas de alimento animal por hora. Tudo o que é fabricado aqui vai para fazendas de 10 municípios da região da Estrada de Ferro. Atualmente, a cooperativa tem cerca de 500 associados. O Leandro é o gerente comercial da loja agropecuária e da fábrica de ração da entidade. Segundo ele, os cooperados têm muitas vantagens na hora de comprar os insumos e materiais usados na fazenda. Como, por exemplo, equipamentos de trabalho rural, medicamentos para animais e materiais da linha de ordem. Hoje, a cooperativa, como ela trabalha muito com o pequeno produtor, a vantagem para eles cooperar, primeiramente, ele tem 5% de desconto em tudo que ele compra. Tanto na parte de ração, quanto a parte aqui de loja. Então, eu acredito que traz muito benefício para ele. E ele vai tendo o seu capital indo para a cota parte. Então, ele nunca vai perder, sempre terá a ganhar com isso. Por quê? Como que é a cota parte? Explica isso melhor. Pega as sobras do final do ano da cooperativa e isso é dividido em porcentagem a partir da movimentação do cliente, do produtor, no caso, cooperado. E vai uma porcentagem para a sua cota parte. Isso fica como um dinheiro retido para ele. Futuramente, ele fala, não quer ser mais sócio, ele terá essa cota parte resgatada. Quando todos se unem, todos os produtores associados ficam fortalecidos. Afinal, o objetivo de uma cooperativa agrícola vai muito além do lucro. A função dela é melhorar o desempenho do produtor no ramo de atuação de cada um. E com isso, promove um crescimento de todos no mercado. De acordo com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil em Goiás, ser cooperado só traz benefícios para o produtor. O momento atual traz uma certa dificuldade aos produtores de leite. A pastagem natural diminui e eles são obrigados a recorrer aos insumos. E o insumo atualmente está bastante caro, tendo em vista a própria demanda, o aumento do dólar e da inflação. Então, nesse momento que é importante aqueles produtores que estão organizados sobre uma cooperativa. Porque a cooperativa lhe dá escala e dá um melhor poder de negociação. Além disso, algumas cooperativas produzem e revendem também os insumos a preços mais baratos aos seus cooperados. É importante também que a população consumidora procure valorizar os produtos fabricados por cooperativas. Porque o resultado de uma cooperativa retorna aos seus produtores e o dinheiro desse retorno é aplicado na própria comunidade em que estão inseridos. Retroalimentando a economia local. E aí, você gosta do agronegócio? Está procurando um trabalho aí para fazer nessa área, né? Trabalhar em fazenda. Como esse rapaz aí, por exemplo, tem cursos oferecidos pelo Senar Goiás para você que são gratuitos. Vem ver o que a gente tem essa semana. Tem curso de manejo integrado de fogo em áreas agrícolas em Rio Verde entre os dias 27 e 29 deste mês. Tem informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Você também tem a opção de fazer um curso de construções e reforma de instalações elétricas e hidráulicas em Alvenaria. Esse curso vai ser ministrado em Uruaçu, região norte do estado, do dia 26 ao dia 29 de maio. Mais informações no Sindicato Rural da cidade de Uruaçu. E em Anápolis, tem curso de identificação e processamento caseiro de plantas medicinais, do dia 25 ao dia 28 de maio. Tem mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Vai lá, se inscreve, faz um meio rural. Está precisando muito de mão de obra, muito de gente para poder trabalhar. E se você está procurando um trabalho, a hora é agora. É começar e se apaixonar e faturar, viu? Um casal trocou a cidade pela roça e tem feito sucesso, sabe onde? Aqui, na internet, com vídeos mostrando o dia a dia no campo. E eles conquistaram, mostrando essa rotina, milhares de seguidores. Vem ver essa reportagem comigo. Eles tiveram coragem de trocar a vida agitada da cidade pela tranquilidade do campo. Nós fomos casados há seis anos e o Itamar, ele sempre foi do sítio. E eu sempre fui urbana da cidade. E quando a gente se casou, a gente foi morar em apartamento, porque era perto do nosso trabalho, de onde a gente morava. Só que o Ita acabou sentindo muita falta desse contato com a natureza, com os bichos e tudo mais. Acabou passando por um momento até bem triste da vida dele. Até que a gente adotou uma cachorrinha. E eu falei, ah, gente, não quero ela. Ela já ia ficar um pouquinho maior. E eu falei, não vamos ficar aqui no apartamento. Aí a gente se mudou, a gente morava de aluguel. A gente achou uma casa lá no interior do Vila Nova. E aí lá tinha espaço. Aí a gente começou com duas galinhas para a gente ter ovos, assim, para consumo, né? Só que aí tinha espaço, a gente foi pegando mais uma, mais uma. Foi pegando algumas galinhas de raça que a gente foi descobrindo. A criação cresceu e eles precisaram mudar para esse novo sítio. Hoje são mais de 300 aves. Eles continuam trabalhando na cidade. Itamar como marceneiro. E a Nicole como analista de sistemas. Da casa até o trabalho, são 30 quilômetros para a Nicole e 20 para o Itamar. E agora ficou bem mais distante do meu trabalho. Mas eu não me importo de pegar o carro, andar 20 quilômetros para ir trabalhar. Porque eu sei que a hora que eu chegar em casa, os problemas acabam, basicamente assim. Tem galinha para todos os gostos. Da caipira até as exóticas. Como essa aqui, com penugem sedosa. Peru e gansos também integram a grande família. Que, aliás, só cresce. A cada ovo recolhido do ninho, uma alegria. Eles anotam a data e a espécie para controle. Os ovos caipiras ficam para consumo próprio. E das galinhas exóticas, são vendidos para criadores interessados. Esse é o único consumo. Pois nenhuma galinha vai para a panela. Todas são de estimação. A simplicidade do campo foi compartilhada em um canal no YouTube. E fez o maior sucesso. O coração campeiro tem quase 100 mil inscritos. No Instagram, os seguidores somam mais de 17 mil. Com direito até a fã-clube, para as galinhas mais populares. Os internautas ajudam, inclusive, a escolher o nome das aves. E essa aqui é a Matilda. Aí aqui, ó, o rei do terreiro é o capitão. Atrás do capitão, a gente tem a azul. Nós temos a tangerina. Né, meu amor? Ela é muito linda, gente. Eu sou apaixonada nessa galinha. E para tratar essa bicharada toda, haja ração. São 310 quilos por mês. A boa notícia é que com o canal do YouTube, eles já conseguem arrecadar um dinheirinho. E pagar os custos da produção. A Nicole é formada em jornalismo. E a experiência da comunicação ajuda na edição dos vídeos. Já o Itamar teve que vencer a timidez para compartilhar a vivência do campo. Para eles, esse sucesso todo na internet foi uma surpresa. A ficha, às vezes, ainda não cai. Eu sou mais tímido. Eu falo menos. Aí o pessoal, mas como tímido fala menos e tem canal no YouTube ainda. Mas a gente gostava de mostrar muito o que a gente estava fazendo. O que a gente tinha, né? Nas nossas aves. E falando disso, eu fico mais à vontade. Legal, né, gente? Essa região a gente mostrou, eles mostrando a rotina aí no campo. E aqui em Goiás, eu mesma gravei uma reportagem em Bela Vista com o Claudinei. Ele é especialista na produção de leite. E ele acabou desenvolvendo um curso mostrando a rotina dele na internet. As pessoas se interessaram tanto que ele acabou desenvolvendo um curso e ganha dinheiro com isso. Mostrando o que ele faz, dividindo a rotina dele ali. Olha que interessante a internet, né? Fazendo essa ponte da cidade com o campo. E que lugar bonito, né? E quantas espécies o pessoal tem aí, né? Bom demais. Isso é agro. E agora a gente tem mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre a alimentação de pessoas que fazem muito esforço físico no dia a dia. Quem mora no campo, levanta bem cedo, né? Trabalha o dia inteiro. E na cidade a gente tem quem faz os serviços de limpeza, entregas de mercadorias, né? Mercadorias mais pesadas e outras tarefas que exigem ali mais esforço físico, mais energia, né? A pergunta é a seguinte. Quem faz muito esforço físico pode consumir um pouco mais de frutas calóricas? Será que isso é Mito? Ou será que é verdade, né? A gente tem como exemplos a banana, a manga, o açaí, o abacate. Será que dá para abusar um pouquinho? Vamos saber daqui a pouquinho se essas frutas aqui, ó, podem e devem entrar até com um pouquinho de excesso na rotina de quem precisa fazer mais esforço. Eu te conto já já. E já já também eu te conto a estimativa de perda na safrinha de milho. Já chega perto dos 40% em Goiás, gente. E ainda a beleza da trepadeira Jade. E por que será que essa muda, a muda dessa planta, se tornou tão valorizada? Eu volto já. Olá, já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana. Agora eu tenho para você uma notícia preocupante. As perdas na safrinha de milho podem ser maiores do que se esperava, viu? O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, o IFAG, realizou uma pesquisa entre produtores e técnicos em todas as regiões do estado entre os dias 11 e 14 de maio. A estimativa, de acordo com o levantamento do IFAG, é que a produtividade da segunda safra de milho deverá ser 38% menor do que se esperava, gente. Esse é o resultado do baixo volume de chuvas nesses últimos dois meses, aliado ao atraso no plantio da safrinha. Especialmente, era esperada uma produção de 10,6 milhões de toneladas de milho. Essa previsão caiu para menos de 7 milhões de toneladas. E até o final dessa colheita, ainda essa estimativa pode ser alterada, dependendo das condições do tempo. A gente mostrou, inclusive, a região sudoeste, uma chuva de granizo que caiu. Muita gente agora vai sentir no bolso isso. A gente já falou aqui no programa hoje sobre o custo de produção. O pessoal que tem gado de leite precisa muito do milho, que é a base da alimentação do gado. E quem vende também acaba comprando mais caro, fica escasso o produto e aí o preço vai lá em cima. Inclusive, a gente vai ver agora especialmente o preço do milho. Como é que está a cotação dessa semana aqui? Em Jatai, a saca de 60 quilos está custando R$ 86,50. Em Chapadão do Céu, já custa R$ 100. A variação da semana aqui em Goiás é 1,97% e é positiva. Agora, o preço da soja, saca de 60 quilos, sendo negociada em Anápolis, R$ 171,12. Catalão, R$ 163,75. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em 2,95%. E a rouba do boi, hein? Como é que está? A rouba à vista, né? A gente vê sempre o preço médio semanal em Anicuns, R$ 285. Formosa, R$ 280. A variação da semana aqui é negativa em menos 0,14%. Tem que ficar de olho no mercado, né? A gente está vivendo um momento de alta em muitas mercadorias, especialmente aquilo que vem do agronegócio, né? E olha, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até o fim deste mês. O pecuarista também deve ficar atento ao prazo para a entrega da declaração de vacinação. A repórter Mayara Ferreira vai trazer todas as informações para você. A primeira etapa da vacinação de rebanhos contra a aftosa e a raiva segue até o dia 31 de maio. A febre aftosa é uma doença viral transmitida pelo contato direto entre os animais. Caso seja diagnosticada, o abate do animal deve ser imediato e a propriedade fica interditada. Em mês de campanha, Sábio Carrígio, que é fiscal agropecuário da Agrodefesa, conta que a comprovação da vacinação deverá ser realizada de preferência por canais virtuais, evitando a comunicação por causa da Covid-19. E o produtor tem um período de cinco dias úteis após o dia 31 de maio para poder fazer a comprovação da vacinação no sistema da Agrodefesa. A comprovação presencial no site da Agrodefesa, nas unidades locais, praticamente todos os municípios do estado de Goiás têm uma unidade da Agrodefesa. E na nossa regional da Agrodefesa, todos os 16 municípios também possuem uma unidade. O atendimento nas unidades está sendo feito para lançamento de declaração por agendamento e também para aquelas propriedades que possuírem menos de 100 cabeças. Até 100 cabeças, o produtor rural pode ter a possibilidade de lançar na unidade local da Agrodefesa e aquelas que possuírem acima de 100 cabeças, o produtor é obrigado a lançar no sistema eletrônico da Agrodefesa. Todos os bovinos e bubalinos devem ser imunizados contra a afitosa. Já contra a raiva, caprinos, ovinos e equídeos de todas as idades também devem ser inclusos na imunização. A expectativa é vacinar mais de 22 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades aqui no estado, garantindo assim a sanidade do rebanho. É por isso que a vacinação é tão importante, lembrando que o Brasil está livre da afitosa há 11 anos. A Suzana é vendedora nesta loja agropecuária e trabalha bastante nessa época. Já começou a campanha, o pessoal bem motivado a adquirir a vacina, sabe? Está bem atípico mesmo, o pessoal está procurando, está comprando e a gente está bem animado de ver o produtor preocupado em estar imunizando o seu rebanho. E ela ainda faz um alerta para os cuidados na hora da compra. O produtor tem que ir até uma loja, onde está comercializando a vacina, onde esteja tudo regularizado, observar se o local está, como se diz, seguindo todas as normativas que tem que ter durante a campanha de vacinação. O seu João Luiz, que é criador de gado em Jatai, preferiu não deixar para a última hora. Vacinou o rebanho logo nos primeiros dias de campanha. Eu tinha que fazer uns transportes de gado, então antecipei, porque antes tinha um prazo de carência, né? Apesar que hoje acabou esse prazo, você é vacinando de imediato, você já pode transportar o gado. Então, eu estou no aguardo para transportar um gado, por isso eu vacinei bem antes, bem no início mesmo, como sempre eu faço, vacinar no início. Geralmente eu vendo para os seguros da região, né? Mas essa carne, a maioria dela é exportada, então o mercado é o externo. A vacinação é obrigatória e o produtor que não proteger o rebanho pode pagar multa. O produtor que não vacina, ele é autuado em R$ 7,00 por cabeça e a agrodefesa promove a vacinação assistida na propriedade do produtor. O produtor rural que vacina e perde o prazo de 5 dias, até no máximo 5 dias úteis, até o dia 8 de junho, para poder informar no site da agrodefesa, ele é passivo de ser autuado em R$ 300,00. O site para você fazer a declaração de vacinação é www.agrodefesa.gov.br. E agora a resposta da nossa última pergunta. No Mito ou Verdade de hoje, a gente está falando sobre alimentação de quem precisa fazer, realizar tarefas que exigem maior esforço físico. É o seguinte, quem faz muito esforço físico pode consumir um pouco mais de frutas mais calóricas? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Aquelas frutas, por exemplo, que tem mais gordura, como o abacate, né? E aí, produção? Será que é mito? Ou será que é verdade? É verdade! Olha que notícia boa, gente! A nutricionista Carla Moraes vai explicar pra gente por quê. Verdade! Se você trabalha pegando pesado, fazendo um pouco mais de esforço, Você pode comer um pouquinho mais daquelas frutas mais docinhas, na época da manga pode consumir um pouquinho mais de manga e por aí vai. Você pode sim comer um pouco mais das frutas calóricas, abacate, por exemplo. Comer sem tanto medo de engordar, porque o seu gasto energético é maior do que os demais trabalhadores, que às vezes trabalham sentados, trabalham com pouco menos do esforço físico. E em televisão? Quem trabalha em televisão? A gente não pode comer uma frutinha dessa a mais, não? Eu queria só uma jaquinha, só a Nutri, não pode, não? É só uma, né? Mas é mais jaca. Olha aí, falando nela, ela bem que apareceu aqui. Então, notícia boa aí pra você que trabalha com serviço mais pesado. Pode usar à vontade aí as frutas que são mais calóricas, como a manga, né? Além de muito saboroso, vai te trazer uma energia e energia mais saudável. A gente vai mostrar pra você e vamos falar sobre uma planta que ajuda a alegrar o ambiente de casa. A trepadeira Jade é uma ótima opção pra quem precisa de uma sombra na varanda ou no quintal. E quando está florida, tem uma beleza de encher os olhos. Quem encontrou e vai mostrar pra gente foi a Lorena Gomes. Vamos ver. Essa é a varanda da casa do Rogério, em Umas. Ele fez questão de mandar pra gente essas imagens da trepadeira que ele plantou há três anos. A Jade Vermelha cresceu e floresceu rápido e mudou literalmente o clima na casa. Onde antes não tinha planta, o sol entrava na área e tornava muito quente, muito calor. E aí a gente aderiu pra fazer o pergolado e plantar a Jade. Porque a Jade, ela cobriria esse pergolado e traria o frescor necessário pra diminuir o calor na área. A sombra da trepadeira deixa o clima da casa mais fresco, mesmo em dias mais quentes. E quando está assim toda florida, o ambiente fica mais alegre e aconchegante. O espetáculo dura poucos dias e fica registrado nas fotos pra ser apreciado até a chegada de uma nova florada. Nós viemos até esse viveiro em Anápolis que tem a muda da trepadeira pra vender. E não é muito barato não, viu? Um preço um pouquinho mais salgado. A Flávia Ogata é proprietária aqui também e vai me explicar um pouquinho, porque eu vi já que é 165 reais, né Flávia? Por que ela é um pouco mais cara? Normalmente as outras são o quê? 25, 30, né? Bom, a trepadeira Jade Vermelha, ela tem um preço um pouco mais elevado do que as demais, pela dificuldade de multiplicação das mudas. Durante o processo de estaquia, quando a gente vai fazer a multiplicação dessa trepadeira, a gente acaba perdendo muitas mudas. É um processo longo e com um percentual de perda muito grande. Por isso que o valor dela é mais salgado do que as demais. Agora o valor dela é mais salgado, mas também ela é a mais procurada aqui, né? Sem dúvida. Disparado é a trepadeira que nós mais vendemos. Tudo isso pelo fato dela ter uma florada exuberante, um vermelho alaranjado muito impactante. Isso faz com que qualquer amante da natureza se apaixone imensamente pela trepadeira Jade Vermelha. A trepadeira da casa que nós mostramos em Umas saiu desse viveiro que fica às margens da GO 070 em Goianira. O Silvio Eusébio, que trabalha com pergolado, é quem faz as mudas. Ele usa o sistema de alborquia, que é amarrar um pouco de substrato num pedaço de galho raspado. Ele também aprendeu os segredos de como fazer boas mudas da Jade pelo sistema de estaquia, que a Flávia, do viveiro em Anápolis, mostrou. Você vai pegar uma estaca mais jovem, dessa forma, com três gemas, né? Ou seja, né? Retirar as três gemas. Aqui você vai cortar a ponta da folha, deixando essa última folha. Aqui você estaqueou com o hormônio, né, enraizador. E ela oferece uma proporção de até 70% de estaquia que consegue vingar. Como eu falei que eu tinha de estaquia, muita gente duvidou. Então, hoje eu vou mostrar a estaquia dela. Essa aqui é a matrizeira que a gente tem. Tem aqui, tem em uma outra chácara, né, onde a gente produz ela para ser a matrizeira. Eu vou mostrar, vem comigo, a estaquia dela aqui. Como vocês podem ver, esse cipó já está na faixa, mais ou menos, de 80 a 110 dias de estaqueamento. Aqui foi feita a estaquia. Aqui veio a brota. E aqui está ele já, né, se enroscando aí já para ir pronto para ir para o solo já. E inclusive tem aqui, ó, mais rosa aqui. E essa é da azul. Aqui já foi feita a estaquia, já vem brotando. Se você puxar um zoom aqui, dá para você mostrar os brotos que vêm vindo. Aqui, aqui, mais brotação. Aí a mesma estaca que foi feita, né, do meu jeitinho. E a pronta entrega nós temos hoje aqui de 800 a 1.100 mudas. Já a pronta entrega já para ir, já enfeitar os jardins das casas por aí, né. Na casa do Rogério, a trepadeira floresceu pela terceira vez. Mas, independentemente de estar florida ou não, a sombra e o verde são motivos suficientes para deixar a família satisfeita. Aqui em casa, a gente gosta muito de verde, gosta muito de plantas. E a gente cultiva a ideia de que o verde torna um ambiente mais leve, torna um ambiente mais aconchegante. Então a gente plantou a chá pensando na flor também. E aí ficou essa maravilha que vocês estão vendo aí. Gente, e se eu contar para vocês que semana passada eu fui gravar uma matéria, inclusive sobre abelhas, que vai ao ar no próximo programa. Eu encontrei uma flor dessa, mas tinha só um cacho azul. Eu achava que não existia. Mas é um azul, assim, muito bonito, para o lado de verde, quase parecido aqui com a cor do nosso cenário. E eu quero que você, se tiver essa planta em casa, manda para a gente para o nosso WhatsApp, para a gente ver, para a gente ter imagens de mais cachos da planta já de azul, que eu quero mostrar aqui no Agro. 98222-0018 é o WhatsApp do nosso AgroRecord. Manda para a gente, inclusive você pode rever as reportagens do AgroRecord lá no nosso canal, no YouTube também, é só procurar Record TV Goiás que você vai encontrar. Mande as suas sugestões também de reportagens para a gente aqui no nosso WhatsApp. Nossas redes sociais estão aí, ó, arroba Record TV Goiás, o nosso Instagram. Além de você participar, né, ver o que acontece nos bastidores, você também vê programas que você, de repente, estava viajando, fazendo alguma coisa que não conseguiu assistir, você consegue assistir o AgroRecord lá. Olha só, gente, estar com você no AgroRecord e trazer as notícias de tudo o que acontece no agronegócio, no campo, é muito importante para a gente. Então, eu te convido para domingo que vem, a gente estar juntos novamente, às 10 da manhã, aqui na Record TV Goiás. Te desejo uma semana maravilhosa. Um beijo e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.